A polícia militar cumpriu o mandado de prisão contra um caba identificado como Felipe. E ele é suspeito de participar de um assassinato que aconteceu em abril no bairro Freio Damião. Cadê ele? É menor, é? Não está aí desfocado aí. Vamos ver aí, ó. O repórter Iago Araújo estava na central de flagrantes tomando o café e acompanhou a chegada dele lá, é? Para bater um papo com o doutor delega e explicar o porquê desta maldade toda que ele tem nesse coração sombrio. Bora lá, Iago Araújo na tela do pancadão, na tela do campeão, vai! Balanço geral! Meios atrás da Zona Sudeste de Terezinha, ele tinha até sido preso outro dia, porém estava sem o mandato de prisão e agora a judícia expediu esse mandato e a Força Trágica no 8º Batalhão conseguiu aí realizar a prisão dele. Estava em casa de boa, mas não sabia o que em seu nome estaria já na lista do juiz para que ele fosse preso e entregue à polícia civil, que agora deve tomar de conta em relação ao inquérito que está em prosseguimento envolvendo a morte de um homem na Zona Sudeste de Terezinha, onde esse rapaz que está sendo entregue estaria também envolvido juntamente com outros indivíduos que já estão presos e um outro teria sido o executor do fato, até mesmo já foi morto durante uma tentativa de assalto também lá na Zona Sudeste da capital. A gente estava em rondas ali pela região da Rocha Feitosa, tínhamos em mãos o mandato de prisão do Felipe, é um dos envolvidos no homicídio do Anderson, que aconteceu agora em abril desse ano. Ele juntamente com a turma que lá são faccionados bons dos 40, até gravaram na época um vídeo, saiu até nas redes sociais, mataram o rapaz lá e postaram nas redes sociais. E hoje saiu o mandato dele, três já estão presos, um foi morto, que é o Matheus, faltava esse último. E hoje a gente conseguiu capturar ele e estamos dando cumprimento. Lá eles estavam numa churrascaria, numa festa do Valdemar Luiz, e de lá eles saíram sequestrando o indivíduo até a Rocha Feitosa. E lá filmaram e mataram o rapaz. Sargento, o que leva também é que ele já tinha sido preso na operação do Draco, foi posto em liberdade e agora saiu o mandato de prisão dele em definitivo, não é isso, Sargento? É, exatamente. É porque na época lá não tinha saído o mandato dele, né? Infelizmente foi só pegar as oitivas lá e hoje saiu o mandato dele. O Ocho Feitosa. Como é que você deu a prisão dele? Ele estava de boa, estava na esquina, a gente já foi escorando, abordando e... Deu embora de prisão. Algo ilícito com ele, Sargento? Não, não. Mas lá eles mexem com o tráfico. Você já sabia que o mandato já tinha saído ou não? Não, ele disse que nem participou, dizendo ele, né? Mas é tudo comprovado com as investigações da DHPP, coloca ele na cena do crime. É, rapaz, o negócio não é brinquedo não, não é brinquedo não, o negócio não é brinquedo não. Olha aí, ó. Tem, ele é um suspeito de participar de homicídio, viu? E aí a polícia está recambiando ele aí, para ficar à disposição da justiça. Então é doido, rapaz. Muito menino ruim nesse mundo, rapaz.